Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário Olha lá gente, hoje eu vou dar uma limpezazinha aqui nas minhas panelas Não vou falar muito e acompanhe o vídeo Só vou usar uma parte do bombreio As vezes quando não tem muito tempo aí eu passo a lavar a vasilha normal, não dou areada na vasilha, passo a lavar normal Nem vocês vêem lá no vídeo, no vídeo anterior Mas aí quando tem mais um pouquinho de tempinho, porque a gente que tem criança né gente, assim mesmo A gente não pode tá direto, tá limpando a vasilha não Logo a gente vai deixar tudo limpo, mas só que a gente vai ter que tirar um dia O máximo três vezes na semana ou duas no máximo, que eu faço duas vezes no máximo Três, às vezes quando eu tenho tempo mesmo, mas tá aí Faço assim, eu venho pra fora Não gosto de usar a lavar na pia não, porque a gente faz muito esforço aí, pode a pia quebrar né Vai acompanhando o vídeo Só uso sabão, bom brilho Eu trouxe esse detalhe, gente, porque pode ficar um cheirinho a mais Aí eu vou e boto aqui, pra tirar o cheiro forte do sabão Vou mostrar aqui como é que ficou, o antes e o depois Aí eu vou, lembrando que eu vou lavar tudinho do chá assim Aí eu vou, vocês vão ver, eu vou lavando tudinho, quando tiver tudo assim É que eu vou pegar água lá dentro, porque como aqui lá de fora não tem torneira Aí, se eu ver que tá precisando mais de uma aliadazinha, eu vou botar mais Dá mais uma fregada Então aí, já dá pra ver a diferença né, como vocês viram lá, ó Olha a diferença Ah, antes que Alguém vai me criticar sobre minhas panelas Gente, essas panelas aqui minha, tá com 10 anos que eu tenho elas Por isso que as bichinhas tão assim desgastadas Mas eu ainda vou lavar ainda Não é a diferença? Eu lavo mais ou menos duas a três mãos Lá passa a primeira, lavei, passa a segunda Vou ver que tá melhorzinha Se eu ver que tá bom, só duas mãos Se eu ver que tá que nem assim, ó A gente dá a ver que ainda sai ainda sujo, a mancha Três mãos, vai lá Bora pro vídeo Tchau Gente, eu vou cortando o vídeo de cada vasilha Porque vai ficar um vídeo muito comprido Eu acho que nem todo mundo gosta de vídeo comprido, né? Mas vocês comentam aí Eu gosto de comentário Porque cada um tem sua opinião, né? E é bom a gente saber quem gosta e quem não gosta do que a gente faz Tá aí aquela vasilha lá pra mostrar pra vocês, ó O fogão já é... Quando tá acabando o gás, né? Fica assim, saindo satinho O fogão também não é tão novo Por isso que fica assim tão encardinho É só lavar aqui Tudinho, quando eu desfegar Vou mostrar a vocês Olha só que ficou o resultado Ai, minha conelinha tá... Tô desgastosa Velha Eu coloco também no carvão, gente Que é o gás da casa, né? Aí, ó Fica assim Aí quando eu vou botar no carvão Eu faço a escoma aqui, ó Boto essa escoma aqui, né? Deixo a escoma E boto lá no carvão pra cozinhar Porque não fica muito manchado Se ficar, é fácil sair Porque já tinha deixado a escoma de sabão Eu faço a escoma aqui Então, tchau Tchau, tchau E aí Gente, já tô já no final Da lavagem aqui, né? Lavagem que dá essa panela Tá ligada Aí eu vou dar uma pausa aqui Pegar a água lá fora Ou, errei Pegar a água lá dentro Pra mostrar pra vocês Como ficou A minha vasilha aqui Diz que vocês gostam Tá aqui É, vocês verem Que eu falei no começo do vídeo Que eu Sempre cortaria minhas panelas De duas a três vezes Na semana Aí tá aqui, né? Hoje eu só passei duas mãos Porque Requer muita força E Não tem muita coisa Pra arrumar ali a bagunça Aí eu vou fazer No próximo vídeo Eu vou mostrar ali A organização Das coisas da Minha, né? Que a gente também ainda Tá em reforma Reforma que não acabou ainda Porque como vocês sabem Que reforma demora Principalmente quando é acabamento Então Ainda tá muita bagunça E é isso Já dá o seu lá Sua curtida Comenta aí embaixo Ó, não esqueça de se inscrever Gente É o principal Da Da aqui do canal Pra Assim Eu tô rindo aqui Porque eu gosto De brincar um pouquinho Aqui pra Distrair Mas Vocês Que nem eu falei Que nem eu falei Sempre falo E tô falando Que Youtube Ele só Vai compartilhando Os vídeos da gente Quando tem muita Curtida Aí quando você Além de curtir E comentar E já se inscrevendo Youtube vai mostrando Pra outras pessoas Que O meu vídeo é bom Aí Faço pra outras pessoas E assistindo Até que Requer mais Vocês Sabe como é Que é E é isso aí Não vou falar O vídeo vai ficar Mais comprido Foi cortado muito Aí No vídeo Foi cortado Muitas partes Aqui Porque Assim Meu celular Não é tão Celular bom Não Porque a gente Também de memória Quando a gente É Quando a gente É iniciante No começo Assim do vídeo A gente não pode Muito Fazer o vídeo Lom Acho que vocês Sabem disso Então é isso aí Muito obrigada Aqui na Casa da Fã E Tchau Tchau